Olá, minhas delicinhas da internet! Meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu vou falar sobre um caso de uma mãe que acabou saindo com o marido da filha. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar! E eu sempre deixo aqui embaixo, no inbox de informação, vários links, sendo que um deles é a fórmula da reconquista onde você vai ter dicas incríveis de como reconquistar o grande amor da sua vida e que por algum motivo você o perdeu. Ser traída já é difícil. Ser traída pela própria mãe, né? Sua própria casa é mais difícil ainda. A história de hoje é uma história surreal, né? A filha estava hospitalizada e internada. A mãe ficou cuidando na casa da filha do netinho dela. Óbvio que ela não fez só isso, ela acabou tendo um relacionamento aí com o marido da filha. Nessa situação, óbvio, ninguém presta, né? Nem o marido, nem a mãe. Mas o que mais chama a atenção é que é a mãe, cara! Você ser traída por uma amiga já é difícil. Imagine, pela própria mãe. Cara, é surreal. O post dela acabou viralizando. Eu vou até ler pra vocês. Parabéns a você, mãe, pelo seu dia. Se é que você pode ser chamada assim. Aí ela falou o nome dela, que eu não vou falar aqui. Obrigada por destruir nossa família e a vida de várias outras famílias. Obrigada por ter traído a mim, a meu pai e irmãos com o meu marido. Vale se alientar enquanto eu convalescia na UTI de um hospital. Enquanto eu lutava pela minha vida hospitalizada há 78 dias. Hoje posso lhe dizer que você é um monstro e não é digna de ser chamada de mãe. Agradeço ao meu pai por estar viva, pois por causa da sua mente monstruosa e doentia, fui largada por você pra morrer na UTI. Assim seria mais fácil tomar minha vida, minha casa, meu marido e meu filho. Sinto lhe dizer que você não conseguiu ser eu, pois estou viva e com o meu filho. Você não é sequer digna de pena. Seu fim vai ser triste porque Deus existe e a justiça dele não falha. Vocês dois causaram dor e sofrimento a tanta gente, mas tanta que também existe a lei do retorno. Será que está valendo a pena que Deus tenha misericórdia de vocês? Porque eu lhe garanto que eu, meu pai, meu filho e irmãos vamos passar por tudo isso e seremos muito felizes com a graça de Deus. Fomos apenas vítimas de um ser diabólico como você. É interessante quando ela fala no discurso dela, né, que você não conseguiu ser eu. Essa mãe, provavelmente, estou trabalhando com hipóteses aqui, tá? Mas provavelmente ela podia se sentir inveja da filha e queria de fato tomar o lugar da filha. Isso é uma questão mais psicanalítica, né? E também eu estou levantando uma hipótese que não significa que seja a verdade. Mas é muito interessante o fato de que a filha estava internada, ela já deu um jeito ali de ficar na casa da filha, já ficou com o marido. Tem muitas mães que infelizmente têm inveja das filhas, né? Uma questão aí patológica, claro, que a pessoa precisa trabalhar e cuidar e se tratar. Mas tem muitas mães que, de fato, querem tomar, sentem inveja até da juventude da filha, sabe? Enfim, é isso, uma história muito ridícula que eu quis compartilhar aqui pra gente ver como que a humanidade está podre, cara. Como que as pessoas estão surtadas, doentes e precisando de tratamento na real. Porque sair com o marido da filha, isso não, sabe, não entra na minha cabeça. E não tem outra justificativa a não ser que a mãe queria de fato tomar tudo que é da filha e sentia muita inveja por essa filha, sabe? São mães geralmente narcisistas, são mães que não têm empatia, são mães que nem mães deveriam ser, né? Porque não estavam preparadas para serem mães, para a doação que a maternidade é. E você de casa, o que você achou desse assunto? Me deixa aqui embaixo nos comentários porque eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o meu trabalho aqui no YouTube. E tem aquele botão que eu sempre falo por aqui, inscrever-se. Apenas um clique você já estará inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse coração gigante. Fique na paz e até a próxima! Tchau!